Música Aqui as vacas vêm do pasto, vai para aquele curral. Lá daquele curral, elas vêm aqui para esse local aqui, que é a sala de espera. Depois da sala de espera aqui, elas vão entrar naquele corredor, que é o local da ordem. E lá elas são preparadas e vai ser ordenhada. Dali, o leite já sai canalizado lá para o tanque. O tanque é aquele lá. Então dali, nós pegamos o leite e levamos lá para a turma fazer os processos. Música O leite depois que sai do tanque de resfriamento, aí ele vem aqui para a cozinha da fazenda. E aqui a gente divide em vários produtos. Nós podemos fazer o iogurte, podemos fazer o queijo Minas, queijo coalho, o queijo de trança, o queijo Minas frescal. A região do bico do papagaio, aqui no canto do barreiro, é uma região que tem muito leite. E esse leite tem que ser melhor aproveitado. Música Eu aprendi vários produtos, né? Que tem o doce de leite, o requeijão cremoso, tem o doce de corte, o queijo mussarela. O leite condensado, né? O doce pastoso. O toddy. O danone. Reaproveitar o soro, que a gente tinha que jogar fora, né? Agora nós vamos jogar mais fora, vamos aproveitar, porque através do soro a gente faz ricota, faz vários produtos. Música Agradecer ao Senar por ter disponibilizado esse curso para a gente. O Senar é o parceiro do campo, do agronegócio. E o Senar, ele sai de dentro de quatro paredes. Isso de fato e de direito. Ele vem até o campo. Música Tudo que a gente produz, tudo que a gente aprende é bom. Porque eu acho que o mundo é do tamanho do conhecimento da gente. O desenvolvimento de uma região, ele se dá por meio de conhecimento. E quem tem isso para nos fornecer? O Senar. Eu estou muito feliz por ter conseguido aprender todas essas coisas. Que venham mais. Música Foi importante o Senar ter trazido esse curso? Com certeza. Com certeza. Porque a gente aqui não tem oportunidade de ir lá fazer o curso como a gente mora aqui. Tem gente que não tem transporte. E trazer para cá, para nós, isso foi uma oportunidade única. Música